E aí galera beleza vamos para mais uma gameplay Vamos sim né claro vamos para uma gameplay e vamos lá galera as seguintes modificações que eu vou usar na type o supressor cabo de combate avançado e um outro trublo por que depois você não usa sempre silenciador sim cara mas cara presta atenção agora porra meu olha como é que esse cara deu meu headshot as balas dele vai para todos os lados meu o vacilei eu vacilei na verdade né você não usa silenciador em todas as armas que você não vai usar na tarde porra cara quando eu silenciador na tarde eu tenho noção perdido no tempo tá ligado fazendo porque olha aqui ó vou tirar aqui o início da rodada ao estilo cara eu fico meio perdido com esses tirinhos saca vou tá de sacanagem meu na moral tá me tirando para ser porém deixa de falar e agora eu não tenho nem médico sim E aí E aí o que é que você tá aí consigo ver e escutar todos os cantos galera adoro ficar não ré de blitz cara minha marca nos ré de blitz cara aonde eu consigo ver escutar e matar parceiro oi já achei o cara para o show levou e achei se ele morre o seu tal cara já sei mais ou menos por onde que ele vai vir cara escuta cara tem que escutar o brodin chegando parceiro você escutar vai ser sempre meu deus para que ó vai começar os kit galera e os que que tem play vai devagar cara e se não for devagar vai começar os que que para cima de você é parceiro boa vamos dar um chá daqui para detonar um pouco esse pé que tá bom demais o caralho parece virou o tiro a cara é muito bem ah não não foi ele que me matou velho e o cara outro cara que me matou agora que eu entendi desgraçado e aí e aí e isso dói muito dois médicos da res que é GG para sério pelo amor de deus e morreu lá morreu 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 acabou o jogo parceiro né se acabar nem nada não mas é sério nem se eu c� acabou o jogo porra não vou ruxar mais vou tentar aqui manter aqui no site clitinho embaixo aqui esperar as granada Ah, velho, 70, meu. Caralho, certo? O que eu faço? Oh, meu Deus. Não, 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 não. Ojiva derrubada. A ojiva voltou à base. Ojiva derrubada. A ojiva voltou à base. Ojiva derrubada. Caralho, o gameplay ficou calado, né? O que aconteceu, o gameplay? Cara, foi concentrado. Equipe inimiga eliminada. Porra, o gameplay, calma, cara. Calma, calma, velho. já passei aqui galera porque tá foda tô gravando as gameplay e eu tô com medo dos caras gêmeos que cair porém se ficar eu vou postar assim mesmo pois é que que é demais vamos sair fora aqui já não é a velha porra cara arruma esse netcode pelo amor de deus parceiro pô é terço né galera o netcode é esse parceiro o pé caixa d'água é caixa d'água aqui parceiro a ajuda aqui met o pau valeu desculpa tamo junto a véi costa velho a equipe inimiga eliminada em ninja salvou a nós parceiro tomo junto sim e tal para a nossa base com ela e aí galera queria mandar um salve aí para o meu clã blason def aí não tô jogando tf por motivos pessoais porém gosto muito do meu plano não tenho intenção de sair dele jamais pois é um clã muito o copo p galera um dos melhores que eu já tive eu falo assim questão de e fala em questão de amizade e etc entendeu galera e em questão de jogo também é um clã que é muito centrado nas paradas aí e agora deixa eu me concentrar aqui e aí e aí e por isso atacar mesmo esse cara com essa minha velha sem bala dele me pode viu parceiro pelo amor de deus nós temos tempo o cara tá em cima o cara tem um cara em cima de mim e aonde agora eu falei que tava em cima não vem não parceiro não vem não não vem não que você pede para morrer o cara ruxando em cima da taipe você não faz isso não e agora onde tá o outro e aí eu tô correndo aqui porque eu tô sem silenciador para já sabe escutou o que que foi isso vou mandar aqui de novo pra não ser que cara galera tô gravando a gameplay de type aqui por favor não me clique tá depois vocês olhem entra canal olha aí tamo junto e aí eu vou e aí e aí e aí e aí Eita pô! Ah, Creuá, galera. Por que Creuá, velho? Apelou agora. Pô, sacanagem, Creuá, velho. Pô, não aguenta, aí começa a sacanear, jogar Creuá, jogar mãe, jogar irmã pelada. Pô, tá de sacanagem, parceiro. Aí você vira e fala, ah, Creuá é do jogo. Pô, que Creuá é do jogo, meu? Se liga, né? Creuá é uma forma que o jogo arrumou pra tá roubando, meu. Porque, pelo amor de Deus, Creuá não é de Deus, né? Vamos que vamos, vamos pra gameplay, foda-se aqui. Vamos dar logo o GG nessa porra aqui. Acabar logo com essa gameplay. E jogou que é o ar e me irritou pra você, me irritou, me irritou. Agora eu fiquei nervoso. Ah, velho, a granada, velho, a granada, porra. Faleci, agora eu fudeu, meu. Morreu dois. Dois médicos morreram. Olha lá. Um médico deles vivo. Não vou rushar mais. Vou manter aqui, porque senão eles vão virar e vão ganhar, velho. Mas, se vocês verem, observarem aí, só eu tô jogando, né, velho. Muito tenso isso. Vou mandar puxar mais médicos. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Vou tentar ficar com os médicos daqui, galera. Não vou rushar. Porque, senão, eles vão virar, cara. Só não vou rushar que nem louco. Pô, se eu não rusho, ninguém ganha, pô. Mas não vou rushar, não. Vou esperar que não tava paciente e tal. Matando o cara. Olha o cara lá. Ele ali não volta, mano, não. Vamos pra cá, tal. E eles tão espertas, eles não tão rushando mais. Aí, deu. Noi. Outro médico ali. Ah, para com isso, cara. Porra, meu. Esse cara me fode, parceiro. Eu preciso de um médico. Olha aqui. Médico. Valeu mesmo, cara. Só um arranhão. Deixa comigo. Ele snipe left. Fogam. Então, o cara... O cara é mais difícil. Vai dar medo. sai fora sai fora todo mundo é isso aí galera tá bom 25 barra 8 quase um caderninho de três aí mas esse cadernos quase 16 caderninho de 3 caderninho de 3 caderninho de 3 é isso aí galera se gostaram da gameplay tem aquele like maroto curta compartilhe adiciona os favoritos vai estar ajudando bastante tem play eu vi isso aí é isso aí cara tá gravando tá gravando pitó pitoco depois você dá uma olhada lá mas é isso aí galera curta compartilha adiciona os favoritos que vai estar ajudando bastante o canal aonde eu posso estar trazendo mais gameplay para vocês tamo junto galera feliz natal feliz ano novo novo boas festas aí beleza falou fui